Energia elétrica mais barata para o consumidor e a indústria a partir de fevereiro. A lei que garante a redução média de 20% no valor da conta de luz foi sancionada hoje pela presidenta Dilma Rousseff. A reportagem é de Priscila Machado. A partir de fevereiro, a indústria e o consumidor vão ter um desconto médio de 20% na conta de luz. Uma ajuda bem-vinda no orçamento doméstico. Tudo que vier para reduzir, nós já temos um orçamento bastante apertado, então com certeza vai significar alguma melhoria no meu orçamento. É importante, né? Porque hoje em dia a conta de luz é cara, né? Aí é importante. Para muitas pessoas, o dinheiro economizado com a conta de luz já tem destino garantido. Eu não fiz uma previsão não, mas dá para aplicar em outra coisa, né? A lei que permite a redução no valor das contas de energia foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Ela renova por até 30 anos as concessões de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Com a renovação antecipada das concessões que venceriam em 2015 e 2017, as empresas vão repassar ao consumidor o abatimento que vai garantir o desconto na conta de luz. Para este economista, a decisão do governo em reduzir o preço da energia deve aquecer a economia. Sabe que as tarifas desses serviços administrados, elas têm tido um peso crescente nos orçamentos familiares. Uma redução que vai ser significativa representa uma folga nos orçamentos domésticos, representa a existência de uma disponibilidade de recursos. Aquilo que eu pagava antes de energia, de alguma forma vai sobrar. A redução do preço da energia também foi possível por causa da redução de impostos cobrados do setor e de garantia de aporte do governo federal no valor de 3 bilhões de reais ao ano.